Olá pessoal, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje vou deixar umas dicas pra você e vou mostrar todinho como que eu faço para deixar os meus panos de prato assim, as toalhas de banho, gente, e até aquelas mais velhinhas, tá? As novinhas não, olha aqui, ó, tá? Essas toalhas mais usadas, panos de pratos, isso daqui eu vou mostrar tudinho aí pra vocês como que eles estavam antes, que agora já é parte da tarde, né? Eu já estou passando e pra dizer pra vocês, ó, gente, meu canal tem tudo isso aqui, ensinando tudo aí a pintar, é o forte do meu canal, tá bom? Mas hoje eu vim trazer essas dicas, gente, como deixar aí, parar de sofrer, olha aqui, ó, mesmo esses mais usadinhos, ó, que já estão quase rasgando, bem batidos, né? Vocês vão ver eles aí, ó, tá vendo? Todo rasgadinho, vai ver aí no meio do vídeo eu mostrando pra vocês eles bem sujos, principalmente esse daqui, ó, cadê aqui, gente? Esse, olha, esse aqui que estava todo manchadinho aí, que eu nem achava que ia sair, como que saiu? Não precisa usar que boa, não precisa nada, acompanha as dicas aí, que você vai gostar muito. Gente, vou dar outras dicas, uma misturinha excelente, pra você passar as roupas, outra misturinha ótima, tá? Pra você poder, é, colocar lá no seu banheiro pra ficar cheiroso, não é bem uma misturinha, ó, uma dica, tá? Pra perfumar o seu guarda-roupa, então eu espero que você goste, já deixa aí o seu like e confira comigo. Uma dica de hoje é pra nós utilizarmos aqui, na lavanderia. Gente, olha a situação deste pano de chão, como que tá, encardido, né? Mas nós vamos ver o resultado depois. Panos de prato, gente, ó, bem sujo, eu até tô com medo de não sair essas manchas que tá nele aqui, porque eu fiz suco de graviola ontem, até postei lá no Face, minha vizinha mandou, né, Márcia? Ó, um beijo pra você, obrigada. E eu não sei se mancha as sementes, eu tava tirando com o pano, quer dizer, colocando aqui no pano, né? Então, paninhos de limpeza, que você tira poeira de janela, de coisas assim, que vai ficar assim. E também toalhas de bão. Gente, não tá encardida a minha toada, mas tá suja, né? Mas eu vou mostrar pra vocês como deixar ela branquinha. E vou deixar algumas dicas aí pra vocês, durante o decorrer do vídeo. Olha isso aqui. Mas, o que você faz? Vou mostrar o meu segredinho pra vocês. Mas antes disso, vamos ali saboar, tá bom? E já vou mostrar pra vocês. Então, gente, olha, o que eu faço? Aqui tá aquela toalha de bão, né? Olha pra vocês ver, que vocês vão ver o depois dela aí, tá bom? Eu uso esse sabão. Eu tenho uma misturinha pronta, só que agora eu não tenho mais ela, que ela acabou. Tá até ali o vidro vazio. Ah, olha, gente. Eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar um pouquinho pra vocês. Aqui eu guardo meus produtos de limpeza. E muita das coisas é que eu faço, tá? Aqui tá o meu detergente. Gente, se você não viu a receita, olha aí, um sucesso esse detergente caseiro aí com a da Brilha em alumínio, tá? Ó. E o meu... a minha misturinha pra poder colocar na máquina, ou colocar direto no balde, é daqui. Mas acabou, eu vou fazer e depois eu vou mostrar pra vocês. Esse daqui, meninas, pensa numa coisa maravilhosa. É... um desinfetante concentrado de limão. Gente, pra tirar odores de sofá, travesseiro. Não tem aqueles travesseiros que a gente usa, que vai ficando suado, vai ficando pedidinho? Passa isso aí e coloca no sol. Maravilhoso, gente. Tira o dor de xixi de cachorro, de qualquer coisa assim, tá? Então, eu ainda tenho ele aqui um pouquinho, ó. Que eu utilizei, que eu coloquei aqui dentro do vidro. E o cheiro? Menina, parece que quanto mais... Ó, é uma delícia. Quanto mais tempo passa, mais cheiroso fica. E eu fiquei com medo assim, porque eu nunca tinha aguardado muito tempo, né? No vídeo que eu fiz. Se... se poderia aguardar. Mas já tem 30 dias e tá aqui. E parece que cada dia o perfume fica melhor. Não estragou não, viu, gente? Então, vamos lá. Sabão. Olha, se você utilizar o sabão de coco, vai ser muito bom também. Mas a dica hoje eu vou trazer pra você com qualquer sabão. Então, seja o sabão de coco, seja esse daqui. Esses que eu uso, gente, é da IP. É uma das marcas que eu mais gosto da... assim. É a IP. E a... Ai, como é que é ali no ano, né? Não tô fazendo propaganda das marcas, não. É só porque eu gosto mesmo, tá? Ó, isso. Estabuei. Vou deixar assim. Aí você vai falar assim pra mim, Marta. Que é mais... Ai, não tem tempo de ficar em tanque, ensabuando pano, ensabuando coisa. Mas se você não quer, você pode ver na próxima dica que eu vou deixar aí. Com a misturinha que você pode pôr na máquina ou pôr direto no balde. Ó. Vou ensabuar bem. Isso daqui. Os outros panos de limpeza na toalha eu vou colocar separado e já vou mostrar pra você. Pra vocês verem, ó. Como é que tava a cor do meu pano de chão que eu limpei lá na frente. A área lá pega bastante poeira. Só pra vocês serem que o negócio tava difícil mesmo, né? E como que ele vai ficar branquinho. Aqui eu já tô terminando de esfregar. Ó, só pra vocês verem ainda como que tá. Bem sujo, ó. Tá vendo? Cheio de buraquinho. Que é um paninho bem velho mesmo. Mas como que vai ficar depois que a gente... Eu tiro o sujo, tá gente? Tipo aqui, ó. Eu saboei. Tirei a água suja, né? Agora eu volto passar um pouquinho desse sabão. Ó. Novamente. E agora sim vai o segredinho pra vocês. Vou mostrar. Você tá a mão aqui. E vou ir lá mostrar pra vocês. Gente, tem esses potes de pomido. Ou esses vidros pequenos. Vou mostrar. Deixa eu ir lá. Com a câmera. Que eu já tenho alguma coisa aqui, ó. Deixa eu ver se vocês vão se ver. Aqui. Tá vendo? Ó. Esse daqui. Eu já deixei aqui. Dei de cedo. Então ele já tá bem quente. Ó. Isso aqui é uma toalha de crochê. Que tava bem amarela. Que eu guardo assim. É... Forrando a máquina de costura. Sabe? Ou seja. Cobrindo a máquina de costura. E ela vai ficando amarela por um tempo, né? E ontem eu ensabuei ela e coloquei ali. Então amanheceu. De ontem pra hoje. Tá quentinho o pote. Gente. Vocês vão ver como que vai ficar a hora que eu for enxaguar. Fica branquinha. Qualquer pote que vocês tiverem aí. Tá? Qualquer pote. Olha. Eu vou utilizar esse grande de pomido. Isso aqui você consegue, gente. Em lanchonete. Em qualquer lugar assim. Você vai lá e pede pra eles. Eu vou colocar aqui, ó. Somente. Os panos de cozinha. Tá? Essa toalha. E o... O pano de chão. Eu vou colocar no balde. Eu vou levar lá pra frente. Olha. E o saboei. Coloquei aqui. Você dá uma mexida. Tem que cobrir com água, tá gente? Tem que cobrir com água. E eu vou mostrar pra vocês o balde que eu tenho lá com roupas que já tá lá no sol. Eu vou levar no sol. Mas, ó. Vou te dar outras dicas pra você que não quer pôr no sol também, tá? Vamos lá? Aqui. Deixa eu virar aqui. Eu não sei como que é. Porque tá bastante sol. Tá? Então, ali tá aquele um que eu já tinha mostrado pra vocês. E aqui, ó. Tá? O que eu ensaboei e coloquei agora. Eu vou deixar aqui por umas duas, três horas. O sol tá bem quente. Isso aqui esquenta tanto e eu fecho o próprio vapor, sabe? Vai limpando o pano como se estivesse fervendo. Tá bom? E aqui, ó. Dentro desse balde, eu coloco, assim, toalhas de banho, forro de cama, roupas brancas. Essas coisas assim. Aí eu coloco aqui e deixo aqui umas três horas, gente. Tá? Ó. Então, aqui tem bastante roupa. Depois, se for estender, eu mostro pra vocês de novo. Outra dica, gente, que eu dou pra vocês. Tá vendo aqui? Aquele pano de chão. Coloca dentro de uma sacolinha. Se você não tem um pote de vidro, tá bom? Mas sacolinha sem o letreiro, tá? O letreiro pode sair atindo e manchar a roupa. Tá bom? Aí eu deixo assim, ó. Vai ficar aí. Aqui, ó. Já tá bem aquecidinho, ó. Quentinho, gente. Logo vai tá ótimo. Se você não tem um lugar pra você tá pondo no sol, outra dica que eu dou pra você também, é esquentar um pouco de água e colocar ali em cima e mexer, tá? Aí você deixa abafadinho. O importante é deixar abafado. Gente, ó. Tá vendo? Qualquer cantinho que você tiver aí, ó. Tá vendo aqui onde eu deixo? Empendurado. Um potinho pequeno, que é esse daqui, ou o outro. Ou até a sacolinha mesmo, você pode empendurar lá e deixar pra tomar um solzinho. Se você não tem como deixar no sol, só coloque e deixe abafado. Coloca um pouquinho de água quente. E depois que eu vou torcer, eu vou mostrar pra vocês e vou dar uma dica pra vocês aí na hora de tá pra centrifugar, né? Pra enxaguar essa roupa, pra você colocar no lugar do amaciante e na hora de passar. Vou te ensinar a fazer uma misturinha aí maravilhosa pra deixar as suas roupas cheirosas. Gente, agora eu vou tirar as roupas daqui, já vou pôr na máquina. Precisa colocar, dar uma batidinha, daí já vou colocar pra torcer, tá? Essas aqui que são forros de cama e roupas, tá bom? E toalhas de banho. Vou gravar ali, mostramos quando que eu vou tirar lá dos vidros pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês o meu tanque. O meu tanque, a gente mudou daqui dessa casa por uns tempos e ficou alugada, ficou um tempo vazio. Então, encardiu muito, ó. Não é sujeira, tá, gente? Ó, não sai mesmo. Então, se você tem alguma dica pra mim poder tirar isso aqui, poder desencardir, passa pra mim. Aqui tá o suporte que eu vou tá gravando, tá? Ó, até cortar a coisa, cortar aqui. Então, eu trabalho com o meu tanque. Mas é normal quando a gente aluga casa, assim, ou fica muito tempo fechado, né? Eu nunca usei a amônia, porque o cheiro é muito forte. Mas outros produtos de limpeza, água cocinada, tudo eu já passei e não saiu. Então, se você tem uma dica pra mim aí, pode deixar aí nos comentários, tá? Que eu vou te dar. Olha a máquina aí, que é aquelas outras roupas que eu coloquei lá, né? Que agora só vai dar uma batidinha, já vai torcer, enxaguar. Gente, tá super quente. A roupa tá bem quentinha. Olha pra vocês verem, ó. Como já limpou e como saiu quase tudo aqueles amarelo, né? Agora eu só vou dar uma esfregadinha neles. Deixa eu tirar outra. Lembra aquela flunelinha? Olha, olha como é que já tá clarinha, gente, ó. Branquinho. Aqui, esse paninho aqui eu uso só pra poder, assim, passar em vidro, espelho, coisas assim, né? Olha como é que tá. Branquinho já. E aqui, aquele paninho da pia que eu mostrei pra vocês, que tava bem sujo, ó. Todo rasgadinho. Que era de eu... Já me parvo, às vezes me pês, me parvo, todas essas coisas. Eu vou... Eu vou esfregar ele e depois mostro pra vocês, tá? Deixa eu... Eu vou enxaguar aqui. Aqui tem os outros panos. Minha mão tá ensabuada. Meninos, eu vou deixar pra vocês aqui, a hora que eu for mostrar as roupas tiradas do varal, eu vou deixar duas dicas pra você, bem legal aí, pra você poder passar roupa. E uma outra pra você deixar o seu guarda-roupa perfumado e também o seu banheiro. Ó, esses aqui tá quase forvendo, gente. De tão quente que fica. O segredo é porque aqui abafa, entendeu? Prende mesmo. E ali o sabão fica agindo, ó. Tá certo que esse aqui não é pano de limpeza. Esse aqui é panos que eu coloco em fogão, no porta-panos de prato, coisas assim, ó. Mas já são panos velhos, né, que já tem tempo que eu tenho eles, já tem ano que eu tenho esses panos. E até tem vídeo no meu canal que esses aqui é os trabalhos que eu faço, tá? Então vocês vão tá vendo aí. Esse daqui já tem quase dois anos. Mas eu uso mais só pra pôr no fogão essas coisas. Mas eles ficam assim, branquinhos, tá? Então, vamos lá enxaguar. Olha só. E aqui, gente, não é assim um monte de espregada, não, tá? Até mesmo que... Ai, eu vi uma olhada de foto, gente. Eu vou sair por uma coisa ainda. Estamos na quarentena. Mas graças a Deus estamos bem, né? Mas ainda ficamos aí mais prato. Então, ó, o canto tá tampado aqui. E o sabão de pedra, assim, é fácil de tirar o sabão, né, igual o sabão em pó, né? Que tira que tá no escaneiro a hora que você coloca mais água, ó. Tá vendo? Seja só dois com espregadinhos, sim. Mas se você não tem tempo de espregar, você pode estar falando na máquina pra lavar. Que vai ficar ótimo, tá? E eu vou te mostrar uma outra dica aí. Se você tem, assim, esses canos que ficam meio amarelados, mesmo sem chão, solta, tranquilo, né, gente? Mas você quer que ele fique, assim, com esse azuladinho, assim? Vou deixar uma dica pra você também. Agora, eu vou tirar aqui, ó, fui lá piscar, aquele pano de chão, lembra? Pra já aproveitar aquela água que tá ali, né? Eu tirei o sabão aqui dos panos de prato. Então, eu já vou tá esfregando. E a cebolinha, tá vendo, você pode reutilizar depois, pra pôr lixo, ou pra pôr outra roupa novamente. Deixar aqui, depois não enxarga novamente. Olha, gente, ó, como que já tá aí, tá quase fervendo, de quente que fica lá no sol, esquenta mesmo. E é isso que ajuda em tirar bem a sujeira, né? Deixa eu limpar aqui. Espirrei, já tive que passar a limpar. Então, vou fechando já essa água. Vou torcer os outros. Olha, gente, aqui, ó, já vou pôr no varal. Até aquela mancha que eu achei que não ia sair, mas saiu, tá? Ah, esse daqui não, porque esse aqui parece que é ferrugem, alguma coisa assim. Ah, não, é tinta. Ah, quem pinta, é, eu mexendo com meus artesanatos, às vezes, acabo deixando o pincel sujo e pinto meus panos aí, tá? Aqui está o panchão, ó, tá? E o branquinho também, depois de seco, eu mostro pra vocês também. E vou mostrar pra vocês lá os prontos de cápia que eu já coloquei no varal e vou trazer a dica da roupa. Gente, lembra aquele... Aquela toalha de renda que tava lá no sol? Nossa, tá super... Ó, vou tirar aqui. E vou mostrar pra vocês também como que vai ficar. Já tá enxaguando ali na máquina. Por isso, a calça do varulho aí, tá, gente? Eu vou dar a dica pra vocês agora, que vocês colocam na hora de enxaguar. Pra você que tá com a roupa aí amarela do tempo, que não sai. Eu tenho uns tecidos que é meio amarelado mesmo também, né? Gente, olha como ficou linda. Vou mostrar pra vocês as que eu já coloquei no varal. Olha, os panos de prato eu já estendi aqui, ó. Estão todos branquinhos. Gostaram? Espero até haver as toalhas e as camisetas brancas que eu vou tirar dali. Ó, e uma dica que eu dou pra vocês, gente, lá tá as roupas de cores, ó, já tá quase seca. Eu estendo tudo no cabide. O que é de camisa, vestido, camiseta, essas coisas, eu coloco tudo no cabide. Gente, ó, já tá tirado o sabão, tá? É, porque eu vou passar em outra água e vou ensinar pra você, se você quer, mas, é, passar o anil. Mas, antes disso, eu vou te mostrar como que ficou. Ó, ela tá branquinha, eu não sei se vocês conseguem ver. Ó, vou colocar junto com a minha aqui, que é branquinha, só pra vocês verem. Tá vendo? É, o tempo aqui no meio deu uma nublada, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Ela tá branquinha. Então, ó, camiseta, tá vendo? Tudo branquinho, não tem amarelo, não tem nada. Mas eu vou te indicar, aqui, ó, lençol. Esse aqui é um lençol que eu passar cor, o plano que eu formo pra passar cor. Eu vou dar uma dica pra você poder colocar na sua máquina, pra poder, é, ficar ainda mais branquinha a sua roupa. O que eu uso? Gente, eu uso também o anil. Isso aqui é uma dica, porque vocês viram que tá tudo branquinho, limpinho, igual o som de prato, né? Nem precisa. Mas, se você quer, você pode usar o anil. Eu já coloquei aqui, ó. Aqui tem uma máscara velha. Eu rasguei aqui, eu coloco a pedrinha aqui dentro. Você tem que fazer assim, pode ser uma meia também, tá? Você coloca a pedrinha de anil ali dentro, aí você amarra. Aí, assim, ó. Deixa eu abaixar a câmera aqui, pra você ver aqui que eu já coloquei no balde. Ai, quase não tá pegando, gente. Mas, ó, você coloca aqui e o lado, tá? Você faz isso aqui, ó. Tira a pedrinha num balde com água. Aí, você vai colocar a quantia de água que você quer na sua máquina. Só que vocês não podem, gente, colocar amaciante, tá? Porque se você colocar amaciante junto com o anil, vai manchar a sua roupa. Se você quer pôr amaciante, você coloca antes, centrifica tudo, tira. Aí, depois, como essas aqui, ó. Essas aqui eu passei um pouquinho de amaciante, porque eu tô sem o vinagre. Até eu ia mostrar pra vocês, que vocês podem colocar um copo de vinagre e a tua roupa vai ficar bem macia, tá? E eu vou ensinar a misturinha pra perfumar aí, pra depois você passar. Ó, aqui tem uma camiseta, eu vou tá passando ela aqui, ó. Ó, só passa assim e torce, se você não quer pôr na máquina, tá? Qualquer uma roupa aí que você não tem costume de pôr na máquina. E vai ficar esse branco maravilhoso. Aqui, deixa eu arrumar aqui a câmera, gente. Sozinha gravando aqui, mas a gente dá um jeito. Olha pra vocês. Eu estendo tudo, camiseta assim, ó. E é uma camisetinha, gente, ó. Velha já, tá? Como eu disse aí no começo do vídeo pra vocês, eu trabalhei anos de diariz. Então, eu tenho algumas experiências, alguns truques pra facilitar o dia a dia da gente, tá? E, gente aí, igual Márcia, beijo pra você. Trabalhando pra Márcia, pra família dela, Rosane, Rosana, beijo pra você também. Então, sabe dizer aí. Então, são truques que vai facilitar a sua vida. A gente encheu aqui, eu vou colocar antes pra vocês, tá? Aí, você vai pegar e vai colocar o anil. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui com uma mão só. Ó, já desvolvido na água, você despeja o balde de anil. Ou seja, né, o balde de água com anil. E aí, sim, você vai pegando as roupas e vai colocando de uma em uma. Já coloquei, tá? Ergulha elas bem. E agora, sim, sem amaciante, tá, gente? Você pega e coloca aí. Bater. Ó. Olha, ela vai batendo por igual, tá bom? E até a água ficar, assim, um branco bem clarinho. Vai ficar, o anil vai ficar quase todo na roupa, tá? E a quantidade que você coloca que vai definir o tanto de azulado que vai ficar. Aqui não vai ficar muito azulado, tá bom? Então, na hora que eu sempre coloquei, eu mostro de novo pra vocês. Em vários lugares aí, essa dica aí no canal. Mas eu uso uma essência diferente. A mesma que eu vou fazer a misturinha que já está aqui dentro, ó, pra passar roupa, que eu vou ensinar vocês aí já, já, na hora que eu estiver passando, tá? Ó, essa aqui, olha só, é a Comfort, tá bom? Essa essência você compra aonde? Em lojas que vende produtos de limpeza, tá? É, tipo que vende solda, essas coisas pra fazer sabão líquido. Então, você compra esse aqui que é a essência que eles compram pra fazer o amaciante. Então, ó, pouco. Gente, só precisa de umas gotinhas, tá? Bem pouquinho mesmo. E você coloca aqui dentro, ó, você não precisa estragar o seu papel higiênico, você pode ir utilizando ele. Deixa lá no seu banheiro, olha, vai ficar por mais de semana perfumado. E é um cheirinho delicioso. Tem essa outra aqui, ó, Floral Fantasia, que também é uma delícia, super recomendo. Então, todas essas duas aí, você pode estar utilizando. Você quer pôr no guarda-roupa? Pega um absorvente, coloca um pouco numa tampinha e gruda, assim, em cima no forro ou dentro, no fundo de uma gaveta, que vai ficar tudo perfumadinho. Gostou dessa dica? Já comente aí. Se você quer mais dica como essa. Outra, esses aqui mesmo, se você não achar aquele lá, esses aqui você encontra sempre no mercado. E ele é o amadeirado, tá, gente? Olha, o cheirinho, é ótimo, tá bom? Gente, já estendi tudo, tá lá, né? E olha só quem que tá aqui, dormindo, a minha quila. Então, o resultado é esse daí. Na hora que secar, que eu for passar, eu vou mostrar pra vocês a misturinha, tá? Olha, que cheirinho bom. Vou ensinar pra vocês agora essa misturinha que eu faço pra passar essas toalhas. Qualquer roupa, tá, gente? Camiseta, qualquer roupa colorida, você pode passar com essa misturinha. Eu faço, já coloco aqui no computador, né? O que que você vai utilizar? Pra você fazer 500ml, você vai utilizar 450ml de água. 450ml de água. 50ml de álcool 70, tá? E o que mais? Meia tampinha dessa é o suficiente, tá, gente? Pra 500ml de água. Mas aí você veja aí que alguém gosta mais forte, outros mais fraco, porque esse aqui é um óleo, tá vendo? Então, não coloque muito pra não ficar amareladinha a roupa, tá? Mas com essa medida, no álcool, junto com a água, ela não mancha a roupa, não fica oleosa de jeito nenhum. É aqui, ó. Eu já passei, tá vendo? Vou esburrifar aqui pra você ver. Ó, eu já passei na toalha, já passei essa toalha. Você passa, ó, olha que delícia, gente. Fica aquele cheiro. Essa é a minha dica pra você passar roupa. Gostou desse vídeo? Deixa seu like pra mim, tá bom? Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, gente. Ó, beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, gente. Tchau. Tchau.